Uma mulher consolidou nossas raízes E foi a chama geradora da energia Que fez de um povo um dos povos mais felizes Acreditando no raio de um novo dia Esta mulher foi Desidéria Maria Sagrado nome de lembranças ideais Que em gesto nome repartiu a Sesmaria Num belo exemplo de nossos ancestrais A Sesmaria dos Vargas e São José do Patrocínio Vimos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio A Sesmaria dos Vargas e São José do Patrocínio Vimos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio Vamos cantar para esta gente hospitaleira Cantar em versos por todos os rincões E ver ao longo da paisagem companheira Um mundo alegre de flores e botões Terra nenhuma existirá como esta terra Onde a harmonia Onde a harmonia Onde a paz e a natureza Busca a sentir Vida na plana e cada ser Existe um toque de magia e de beleza É lindo ver esse chão quando é tomado Pelas mil cores dos insetos nos florais É mundo dentro das cigarras no banheiro No canto do território dos cardeais Quando o sol nasce e se vai completamente Nascer a ação que toma conta da manhã Um pescador O pescador fica esperando a tarde quente E a noite linda de pescar no camacu A Cis Maria dos Vargas e São José do Patrocínio Brinos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio A Cis Maria dos Vargas e São José do Patrocínio Brinos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio Enquanto a chuva apaga a poeira das estradas Leite não longe o ar subiu do pedidão Vem misturado com o aroma das quebradas Depois que passa o aguacinho de verão O luz do fosco vai pro cheiro da lua cheia E dorme dorme saltitando pela estrada Uma carreira vem cantando e volta em mim Cantar mais belo com a vista malandana A Cis Maria dos Vargas e São José do Patrocínio Brinos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio A Cis Maria dos Vargas e São José do Patrocínio Brinos dadas pela história É nossa glória É nossa terra Nosso domínio A Cis Maria dos Vargas e São José do Patrocínio